Olá, sejam bem-vindos a Desacomodando.life. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. É de graça, é rapidinho, é só clicar no botão aí e deixa seu like também já no vídeo, pra não esquecer. E a gente vai começar hoje nesse vídeo falando sobre uma série aqui no canal, que é sobre a preparação pro parto e como é possível sim ter um parto sem dor. E hoje eu vou começar por um dos livros que é mais pedido, que é exatamente esse, que é o Parto Sem Dor. E eu quero fazer mais estilo uma conversa, enfim, espero que ajude muito as mulheres. Em primeiro lugar, assim, acho que a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que eu não sou nenhuma profissional da saúde e nem nada disso, né? Sonho, tenho muita vontade de fazer um curso de doula, mas ainda não foi possível. Mas é um desejo que eu tenho aí pra um futuro próximo, se Deus quiser. Mas eu queria deixar claro que são livros que eu li quando eu estava, né, gestando o Matias e o Guia. Eu passei por três partos, dois partos, um parto induzido, né, porque eu tive um aborto retido aos sete meses. Enfim, foi um processo, tem tudo contando aqui em um vídeo aqui no canal. É só vocês acessarem aqui e lá ver. Eu tive um parto normal do Matias, né, poderia até dizer natural, porque eu não tive, né, nenhuma intervenção, assim, de medicamento e tal. E um parto natural em casa, que foi o do IA, e não foi planejado também. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre essas três experiências minhas. E no parto do IA, eu tive, eu consegui ter esse parto sem dor e, enfim, foi incrível. E eu queria muito poder compartilhar, não só a minha experiência, mas o que eu li, por que é importante a leitura e a preparação durante a gestação. Muitas mulheres não se preparam, acham que o parto, ah, vai acontecer e pronto. E não pensam na sua preparação física e principalmente emocional. Porque o parto tá ligado com a dor e tudo mais, tem tudo a ver com o nosso emocional. Então eu queria deixar isso claro. Outra coisa é que você não precisa se sentir mal por você não ter tido um parto que você queria. Ou você se sentir mal, achando que você não teve aquele parto por sua culpa, nada disso. Eu acho que falta muita informação, falta instrução, é uma questão cultural também. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte da cesárea. Não que a cesárea não tenha a sua utilidade, né? Ela tem a sua utilidade quando realmente se precisa dela. Mas na maioria, 90% das mulheres não precisam da cesárea. Mas às vezes por questões físicas, por questões de praticidade, por questões de controle, por questões emocionais. A mulher às vezes não consegue ter o parto normal e vai pra uma cesárea desnecessária. E a cesárea pode trazer mil complicações. Vocês podem pesquisar sobre isso, eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo. Mas eu não tô julgando ninguém, sabe? Eu acho que no fim das contas, cada um sabe o que faz. Mas pra quem tá buscando, sim, ter um parto incrível, poder ter todo o controle sobre o seu corpo, fazer, né? Ajudar o teu bebê a nascer, fazer todo esse processo, você entender tudo isso. Então esse vídeo é pra você. Que você queira ter um parto futuro, que você queira simplesmente estudar, aprender, eu acho que tudo é válido. Eu decidi fazer ele dividido em três partes, né? Ele já é dividido em três partes, eu tinha falado três partes, nem lembrava que ele é dividido assim. E no começo aqui é uma apresentação que ele faz, né? Mais ou menos, até a página, a página zero até a 53 é a primeira parte. E ele faz um resumo, né? Assim, de como que é o método, como isso foi pesquisado, né? Como isso foi desenvolvido, ele faz algumas ponderações. Enfim, é bem legal essa primeira parte. A segunda parte ele fala sobre o curso completo, né? Sobre todo o curso que eles fazem, porque é um curso mesmo, pra você ter um parto sem dor. Ele vai falar de várias coisas, eu também vou expor aqui. E vem aí a terceira parte, que ele fala sobre os testemunhos, sobre os resultados dessa pesquisa, desse curso, enfim. Então, eu acho que é um livro muito interessante. É o parto sem dor, do Dr. Pierre Velay, tá? Espero estar falando certo o nome dele. Vou avisando já que o vídeo vai ficar longo, mas eu espero que mesmo assim vocês assistam. Eu vou ler aqui, que eu achei a resenha muito bacana, pra a gente dar uma resumida, né, no assunto. Então, vamos lá. O sistema que ele descreve, baseado nas descobertas feitas na Rússia pelo cientista Pavlov, foi desenvolvido pelo falecido professor Ferdinand Lamanzi, e ensina a futura mãe a controlar e compreender o processo do parto, fazendo-a colaboradora e cooperadora do seu corpo, em vez de sua vítima. Esse livro deve ser lido por toda a futura mãe, assim como pelos futuros pais. Então, eu achei muito legal isso, de falar assim, que o parto com dor se tornar uma exceção, e não uma regra. E falando, assim, sobre a preparação das mães, como é importante você se preparar. A maioria das mulheres não se preparam pro parto, não buscam informações, não perguntam pro médico, elas têm, sei lá, não entendo, é seu filho que vai nascer e você não se informa, não pesquisa. Essa parte, eu não sei, eu não consigo entender ainda, como é que funciona isso na cabeça das mulheres que não buscam isso. Por que que elas não buscam? Eu gostaria de entender, não é nem julgando, não. Eu queria entender, tipo, mas o que que faz elas não buscarem sobre isso? É o medo da dor? É o medo desse momento? Fica aí uma pergunta, né? Perguntar assim, né? Cada um perguntar pra si por que que não busca o conhecimento em relação a isso. Mas é uma pergunta aí que eu deixo logo de início. Aí depois ele vai falar, até a página 32, mais ou menos, ele vai falar sobre as bases do método, né? Quando começou isso? Aí ele vai falar sobre o século XIX, onde já existiam algumas pesquisas sobre isso, por volta de mil oitocentos e oitenta e poucos. E eles já faziam hipnose, né? Em algumas gestantes, na hora do parto, e elas não sentiam dor. E eles fizeram algumas pesquisas relacionadas com essa hipnose. Então, a pessoa estava, né, hipnotizada, e ela conseguia ter um parto sem sentir dor. Mas eles queriam, não só isso, eles queriam pesquisar como que a mulher podia colaborar com o processo e como que a mulher se torna a protagonista do parto. Não é o médico que faz o parto, é a mulher que faz. Então, as pessoas têm a mania de falar assim, ah, o doutor Tal fez o parto. Não, ele não fez o parto. Quem faz o parto é a mulher. Quem passa por todo o processo é a mulher. O doutor Tal só assistiu o processo e estava ali caso acontecesse algum problema. Mas, geralmente, as pessoas têm essa confusão de achar que é o médico que faz o parto. Como se isso fosse um procedimento médico, e não é, tá? Procedimentos médicos são o que acontece depois. Ah, a mulher teve alguma laceração. Então, vai lá e dá os pontinhos. Ah, a mulher está tendo muito sangramento. Então, eles vão tomar as medidas possíveis, né, cabíveis pra isso. Mas o parto em si, gente, não é o médico que faz, tá? Vamos continuar aqui. Aí, ele vai falar um pouco sobre o método, sobre as pesquisas, tá? Eu não vou entrar em detalhe nisso. Por quê? Porque ele vai colocar muitas informações históricas aqui. Só pra resumir, por mais de 120 anos de pesquisa, mais de 44 países foram pesquisados com diversas mulheres de culturas diferentes, né, pessoas totalmente diferentes durante mais de 100 anos foram feitas pesquisas em relação ao parto sem dor, tá? De mulheres que tinham esse parto sem dor. Por que que elas conseguiam atingir esse parto sem dor? E eles conseguiram, vamos dizer assim, que resumir isso em um método, tá bom? Mas ele vai colocar aqui primeiro as características, né, dessa questão, de todo esse método. E aí, depois, no próximo vídeo, provavelmente eu vou explicar o método em si. Então, vamos lá. Eu espero que esteja sendo fácil de entender. Eu não vou... Eu vou tentar traduzir em uma linguagem mais, sabe, de boa, pra não ficar muito confuso. Porque, às vezes, nem todo mundo é obrigado a ter, né, assim, entendimento, ou entender claramente as coisas. Então, é bom que seja simples pra que qualquer mãe, qualquer pai que seja assistindo esse vídeo, possa entender. Então, vamos lá. Na página 32, ele começa a colocar algumas noções gerais do método, tá? Eu vou ler algumas partes aqui pra vocês. As mulheres perdem a atitude passiva que a maioria adota em relação ao nascimento. Então, esse método, você vai ter que trabalhar no seu trabalho de parto. Parto não é ficar deitada na cama, esperando o bebê nascer. Parto é levantar, é agachar, é fazer exercício. É só assim que vai ter dilatação. É só assim que você vai ter um desenvolvimento do parto, né, um crescimento. O parto só acontece quando a mulher colabora. Um parto normal, um parto natural. Se a mulher não fizer nada, provavelmente ela não vai ter esse parto normal ou natural que ela quer, ou que ela acha que quer, porque às vezes as mulheres falam que querem, mas na verdade elas estão com medo do parto. Mas vamos lá. As mulheres perdem essa atitude passiva que a maioria adota em relação ao nascimento, sabem o que vai acontecer e aprendem a adaptar-se e a controlar as mudanças que ocorrem no seu organismo durante o trabalho de parto. Tal qual, maquinistas, peritos de máquinas perfeitas, controlam, dirigem e regulam seus corpos. Durante muito tempo, os médicos aliviaram as dores do nascimento com anestesia, inicialmente o clorofórmio, e mais tarde com as mais variadas de acordo com o desenvolvimento da bioquímica e da farmacologia. Em resumo, há quatro meios de reduzir as dores no parto. Aí ele vai dizer sobre, né, coisas que a gente já conhece. Interromper a transmissão sensorial de dor, né, entre o útero e o cérebro, que é aquela epidural, que, né, que toma nas costas, né, o bloqueio caudal, que você fica só com as pernas, né, ali meio que dormente, você ainda consegue sentir, mas não mais mexer, né, fala sobre aquela anestesia, né, a RAC, vai falar que é essa anestesia por completo, né, a parte inferior da mulher, né, e ele vai falar sobre algumas outras que é analgésicos, né, analgesia, e não anestesia também, tá, ele vai falar um pouco sobre isso. Na página 39, ele vai falar assim, ele vai estar, ele está comentando, né, fazendo resumo, falando como que é a linguagem, e o que a gente tem como cultura, ou como princípio, ou coisas que a gente ouve durante a vida, como isso influencia naquilo que a gente executa, ou como a gente faz. E ele vai mostrar aqui coisas, três pontos principais, que as mulheres, né, têm sua cultura em sua base, ou que aconteciam durante o trabalho de parto, que fazia com que o parto não se desenvolvesse. Ele vai dar aqui esses três motivos. Um, a exaustão da parturiente aumentava muito, devido à emoção e ao medo, causados pela sua própria ignorância, e das pessoas que a rodeavam, e pelas publicações pseudo-científicas e leigas. Ela era incapaz de atuar racionalmente sobre o seu parto, e podia inibir os estímulos que vinham do útero. Isto é, a mulher não sabia o que era o parto, ela não sabia o que era esse processo, ela não sabe como funciona, não pesquisa, não estuda, as pessoas que estão ao redor dela também não, o marido, os parentes, tudo, então, acaba que ficava aquela coisa assim, que você não sabia o que ia acontecer, e isso causa o quê? Medo. Isso causa o quê? Total falta de controle. Então, isso gera um ambiente que não é bom para uma mulher, né, ter filhos. Então, ela ter um filho num ambiente desse é muito ruim, ela tem que estar confortável, ela tem que estar segura de si, segura do que está fazendo. E a falta de conhecimento, a falta de estudo, a falta de preparo, faz você simplesmente ficar à mercê do que o médico vai falar, ou das circunstâncias das coisas, e não você controlar aquele momento. E dois, A má educação causou uma ligação condicionada entre o parto e a dor imaginária, ajudada pela atmosfera em que o parto se verifica. A parturiente substituía a palavra trabalho pela palavra dor. Então, ao invés de falar assim, ó, ah, estou em trabalho de parto, não, estou morrendo de dor. As pessoas substituíram isso. Então, a maioria das pessoas que vocês vão perguntar, e elas vão falar sobre parto normal, elas vão dizer assim, é, dói, né, mas depois passa. Ai, é muita dor. Não, não quero esse sofrimento pra mim. Gente, a dor do parto, quando as mulheres, né, as mulheres que têm esse tipo, essa dor, não é um sofrimento, tá? Né, é uma dor controlada, é uma dor que a mulher pode controlar, né, e não é um sofrimento, é o seu filho nascendo. Você não está aí sob tortura, né, seu filho vai nascer. Você sabe que, por mais desconfortos que você tenha, seu filho está nascendo, né, e às vezes a maioria das mulheres bloqueiam isso, elas têm medo da dor, e aí não dilata, aí elas não conseguem ter o parto normal, aí acaba indo pra uma indução forçada, o que aí sim faz doer, porque você vai tomar um remédio sintético, ou você acaba indo pra uma cesárea desnecessária. Então, é, as mulheres geralmente não, não tem isso na cabeça de, parto não dói, parto é um parto, é um processo, e não, ela já pensa assim, parto dói. Então, se você pensar, parto dói, parto dói, parto dói, é muita dor, é muita dor, eu vou morrer de dor, dói muito. Aí você ouve mulheres falando, nossa, eu acho que eu ia morrer, eu pensei que eu ia não sei o que lá. Então, assim, a maioria das mulheres falam isso, e você fica com aquilo na cabeça, principalmente as mulheres que nunca tiveram um filho, nunca passaram por isso, ou mulheres que passaram por isso de forma traumática, e aí acaba, né, verbalizando isso de uma maneira um pouco errada, e aí acaba influenciando essas mulheres que ainda não tiveram filhos, ainda vão ter. Enfim, aí ele vai continuar aqui. Quando começamos nossa pesquisa, as mulheres encontravam dificuldade em empregar a palavra contração. Ao invés de dor, após o parto sem dor, uma paciente disse, não senti dor, desde a primeira até a última dor. Então, as mulheres ligaram assim, é dor, e não uma contração. Não necessariamente a contração é uma dor, a contração é uma força, o útero é muito forte, né, é uma força que o teu útero faz, ele contrai e ele solta, ele contrai e ele solta, empurrando o bebê pra baixo, né, e quando a mulher tem um controle sobre isso, ela ajuda nesse processo. Então, a gente confunde às vezes dor com contração, ou contração vai doer, e não necessariamente precisa doer. E três, a completa desorganização resultante da ausência de estereótipos dinâmicos apropriados, essa é a mais falta da participação ativa da paciente, impediam a criação de uma inibição adequada. Então, o que ele tá querendo dizer aqui? Que a mulher ficava tão, assim, fora do controle de toda a situação, e não entendia nem o que tava acontecendo, muitas mulheres, né, até hoje, não conhecem o próprio corpo, não sabem como funciona o nascimento, e essas mulheres acabam fazendo o que? Simplesmente saindo fora do controle, né, elas acabam indo pra tal da Partholândia, e não lembram mais de nada, né, muitas esquecem até do parto, né, é um mecanismo de fuga, e é tudo aqui, gente, na nossa cabeça, essa falta de controle. Bom, vamos lá falar um pouquinho mais do método. O método, geralmente, o parto sem dor, começa no quarto, quarto mês de gestão, e ele conta com nove lições, tá? Essas lições, elas são distribuídas, né, ao decorrer da gestação, e a aula oito, né, a aula oito e a nove, são dadas nos dois últimos meses de gravidez, tá? Sendo elas relacionadas ao treino neuromuscular e aos exercícios, e a sétima ação uterina durante o trabalho de parto, a dilatação, que é a dilatação do colo do útero. Finalmente, a oitava aula consta de um esboço de mecanismos cerebrais. Segue-se um filme, recapitulando tudo, com ilustrações, e mostrando o que as mulheres são capazes de fazer, se puserem em prática o que aprenderam. Ai, gente, essa parte eu acho, assim, me emociona, porque, assim, como é importante as mulheres se prepararem, elas não se preparam pro parto. Elas acham que você ficar simplesmente esperando o dia chegar é preparação, elas acham que arrumar a roupa do bebê é preparação, que qualquer coisa é preparação, mas elas não se preparam pro parto, não pensam naquele momento, não imaginam aquele momento, não tentam, tipo, entender, assim, onde tá o meu útero no meu corpo? Sabe, que aspiração que eu faço? Onde move, né? Como é que tá o meu perinho, né? Eu consigo controlar o meu perinho? As mulheres não fazem esse tipo de exercício, né? A maioria das que fazem tem um parto maravilhoso, tem um parto bom, conseguem ter o parto natural, né? Às vezes tem até um parto totalmente, realmente, sem dor. E é incrível, você vê vários vídeos na internet, e aquelas mulheres, elas não estão sofrendo, elas estão tendo os filhos delas, elas estão, né, tendo um bebê no mundo. Então, esse pensamento das mulheres, enfim, a falta de preparação, né, essa entrega total no que os outros vão fazer na hora do parto e não o que você tem que fazer, enfim, essa falta de informação e de preparo fazem elas terem uma cesárea totalmente desnecessária, que é uma cirurgia super arriscada, né, e que geram vários problemas, podem gerar vários problemas pra mãe depois. Enfim, eu sei que tem milhares de bebês que nascem de cesárea e graças a Deus nascem bem, né, dentro do possível, mas não é o melhor, não queira comparar a cesárea com o parto normal. Parto normal sempre vai ser o melhor, parto natural sempre vai ser o melhor. É assim que eu penso. Ah, mas nasceu de cesárea, então, você acha que isso foi errado? Não, não acho que foi errado. Infelizmente, a circunstância foi aquela, por falta de informação as pessoas padecem e, às vezes, tem mulheres que querem muito ter um parto normal, mas elas só querem, elas não fazem alguma coisa pra isso. e a gente tem que lembrar que a gente tem que querer e fazer realmente alguma coisa. E a cesárea vai ser o quê? Ela vai ser usada quando isso não for possível. Realmente, tem mulheres que não conseguem, né, e que se fosse na Idade Média, por exemplo, se fosse em outro tempo, em outro tempo, né, elas não poderiam nem ter filhos. Provavelmente, se elas fossem ter um parto, elas morreriam, como muitas morriam. Então, a cesárea, ela é muito importante, muito, muito importante. Mas, o parto normal e o parto natural também é muito importante. Tanto que você vai ver nos países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, em muitos lugares, o parto, a cesárea não pode ser feita a não ser que seja realmente necessária. Fora isso, tem que ser o parto normal, tem que ser o parto natural. Alguns países europeus, por exemplo, na Alemanha, você pode escolher ter seu parto em casa. Eles te mandam um kit, tudo certinho, e você pode ter o seu parto em casa. Então, enfim, como é que países de primeiro mundo pensam assim e o Brasil ainda não acordou pra isso. Mas, vamos lá, vamos continuar aqui no livro. Na página 42, ele vai dizer sobre as condições que uma mulher deve estar pra conseguir fazer esse parto normal e parto sem dor, tá? Ele coloca, dizendo assim, que o dinheiro é necessário e coloca pra fazer o método e tal. Eu não concordo muito com essa parte dele, porque eu, conheço histórias, testemunhos, e muita gente que teve partos sem dor, partos tranquilos, né, que a mulher estava total sob controle ali do teu corpo e de tudo mais, e ela não tinha dinheiro nenhum. Então, assim, eu não achei que essa parte aqui, né, seria realmente adequada. Aqui na página 42, mais ou menos, no terceiro parágrafo, ele faz uma pergunta, se toda mulher, ela foi bem preparada, se ela for bem preparada, se ela poderá dar a luz a um parto sem dor. E a resposta dele é não, que tem, né, com certeza mulheres que não conseguem, tá? Mas ele diz que é a exceção, que na verdade a maioria de nós consegue, assim, ter um parto tranquilo, um parto com total controle, ou totalmente sem dor, ou com a redução mínima ali da dor. e ele vai mostrar isso, tá? E ele vai falar aqui, ó, se quiséssemos apresentar estatísticas ainda mais convincentes, poderíamos treinar somente sobre os casos adequados. Se assim fizéssemos, jamais poderíamos criar um movimento de opinião pública, o que é o maior sustentáculo do método. Dividimos as mulheres em três grupos, então ele vai dizer assim, que eles testaram em diversas mulheres, e não são aquelas que eles acreditam estarem dentro desse perfil. Eles testaram em todo mundo pra ver, né, em mulheres de diferentes níveis sociais. E ele vai dizer aqui, em casos normais, há uma pélvis normal, boa apresentação do feto, a cabeça bem refletida, ou mesmo dinádegas, boas condições físicas e psíquicas. A mulher pode esperar o parto sem qualquer dor, se não tiver complicações familiares, monetárias, ou sociais, que a preocupam um pouco antes do parto. esse grupo enquadra cerca de 40% das mulheres. Isso é, 40% das mulheres podem ter um parto totalmente sem dor, desde que elas estejam devidamente instruídas, desde que elas não estejam com medo se o bebê vai trazer gastos ou não, desde que ela não esteja preocupada se o bebê vai ter condições de nascer ou não, desde que ela não esteja preocupada se vai acontecer algo de errado ou não com o bebê e que aqui na mente dela esteja tudo organizadinho e ela esteja bem, esteja em equilíbrio total na sua mente. Então, ele vai dizer isso. E, no limite da normalidade, a gravidez desenvolveu-se normalmente, exames obstétricos revelaram que o parto seria normal, o aprendizado foi bom, mas podem surgir dificuldades mecânicas, a cabeça muito encravada, produzindo falso trabalho de parto durante dois ou três dias antes do parto, a expulsão muito rápida, a cabeça não completamente refletida, a cérvica de pouca flexibilidade, o útero contém um pequeno fibroma, o que causa algumas irregularidades na contração. As dificuldades afetarão a contrabilidade e o relaxamento do útero. Em muitos casos apontados, obtém-se partos excelentes. Quanto maior for o equilíbrio mental da mulher, melhor será o resultado. Devemos tentar manter o parto tão normal quanto possível e usar o mínimo de drogas. Drogas, ele está criando desanestesia, tá? A não observação de tais regras poderá acarretar em algum fracasso. A mulher desse grupo necessita de ajuda, mas o seu treino se manterá em boa forma. E esse grupo aí está de 40% a 45% das mulheres. Isso é, de 40% a 45% das mulheres podem precisar de alguma ajuda durante o trabalho de parto ou girar o bebê porque está na posição errada. Então, geralmente, eles já usaram o fórceps para isso. Ah, mas isso não pode, isso não sei o quê. Porque, claro que não, né? Tem os casos específicos que isso pode ser usado, né? Por exemplo, é uma manobra que dá para fazer até com as mãos, né? O médico tem que saber, tem que ser instruído nisso. Tem um vídeo, se eu não me engano, posso estar errando, eu não sei, eu não lembro o sobrenome dela, mas ela é uma atriz, a Fernanda. Eu assisti o vídeo do trabalho de parto dela e essa manobra foi necessária e ela conseguiu ter o filho dela de parto natural. E eu vou deixar aqui na descrição o vídeo dela para vocês, tá? É lindo o parto dela, eu já chorei horrores com aquele parto e como ela foi guerreira, como ela lutou até o fim pelo que ela queria, ela estava bem instruída, então ela sabia de todos os processos e ela conseguiu ter o parto dela, então vou deixar sobre essa interferência aí que ele está citando aqui, por exemplo. Enfim, então tem mulheres que precisam, ah, a bolsa não se rompe, alguma coisa acontece que tem que acelerar o trabalho de parto, enfim, 40% das mulheres vão precisar de alguma interferência ou alguma ajudinha ali para o bebê nascer de parto normal, parto natural. E ele vai dizer aqui que os dois primeiros grupos representam 85% das mulheres e elas se beneficiam do parto sem dor, prescindindo de qualquer tipo de anestésico, exceto o uso da linguagem. E o 3, ele vai falar dos casos anormais, nesses casos os médicos precisam ser experimentados e a mulher perfeitamente instruída e compreensiva. Ele diz que esse método deles, a mulher vai poder suportar o trabalho de parto e de com outro modo, por exemplo, ela não aguentaria. Então ele está dizendo o quê? Que mais ou menos aí, nos casos anormais, de 12% a 15% das mulheres, né, o método pode reduzir de modo notável, reduzir essas mulheres que sentem mais dor, que chega a ser de 12% a 15% das mulheres e que o método pode reduzir essa dor evitando uma cesariana, tá? E mesmo se for necessária uma operação, a mulher a enfrentará com calma, porque entenderá a sua indicação e também a anestesia será reduzida ao mínimo com vantagens para ela e para o bebê. Então ele está dizendo aqui que mesmo que a mulher tem que ir para uma anestesia depois dela ter se instruído, ter se preparado, está tudo certo, a cabeça dela está tudo ok e ela teve que ir para uma cesárea, ela vai estar muito melhor, muito mais satisfeita, ela sabe muito bem por que que realmente não deu para ter o trabalho, né, ou não ter todo esse processo do trabalho de parto e por que que ela teve que, enfim, ir para uma cesárea. Então isso fica muito mais claro na mente dela, não fica aquela sensação de que, ah, eu não fiz o possível, enfim, ele vai falar sobre isso. Então eu achei muito legal essa parte do livro. E agora, caminhando já para o final aqui dessa primeira parte, ele vai falar sobre o método do Dr. Reed, que fez um livro chamado O Parso Sem Medo, tá? E eles vão dizer claramente aqui que não é a mesma coisa, que lá ele vai falar simplesmente das mulheres tratarem o medo do parto e que as mulheres sem medo podem reduzir, né, a dor do parto ou não ter a dor do parto. Mas nesse método aqui eles não estão falando só, né, de você mentalmente, mas fisicamente, né, respiração, vocês vão ver isso no próximo vídeo que vai ser explicando exatamente o método. E agora, aqui por último, vamos ver a página que eu marquei aqui, a página 51, ele vai falar sobre, né, alguns testemunhos de mulheres falando sobre esse processo do parto, o que elas sentiram, o que elas notaram, né, como é que foi todo esse processo para elas. E uma coisa que eu acho bem legal aqui que ele fala é sobre, aí vem o papel do médico e da equipe médica, né, de estarem de bom humor, de estarem assim, nossa, nossa, o filho vai nascer, de estarem em um ambiente assim, que a mulher se sinta confortável, né, e é por isso, por exemplo, que as mulheres não precisam sair de casa correndo quando a bolsa estoura, gente, né, uma coisa que as mulheres têm nesse imaginário, né, por causa dos filmes, ah, a bolsa estourou, tem que correr para o hospital, e os filmes às vezes são assim, né, e são engraçados até essas cenas, mas estourou a bolsa, vai tomar um banho quente, vai andar, vai fazer um agachamento, vai pegar as coisas que precisa tomar para o hospital, né, fique em casa o máximo que você puder, não é estourou a bolsa e sai correndo para o hospital, a não ser que você esteja sentindo muita dor já, você fala, nossa, estou sentindo muita dor, minha barriga está ficando muito dura, você acha que o bebê vai nascer, tudo bem, vai para o hospital, agora se não, gente, primeiro filho, geralmente, né, é o mais complicado, então, geralmente, fica em casa, toma um banho, relaxa, vai até, tem mulher que até dorme, aproveita que não está com dor, dá uma dormida, né, espera o teu corpo fazer o processo, e você ajuda no processo, faz agachamento, né, vai com aquele espírito de, filho, vem que eu estou te esperando, então, ele fala sobre como essa atmosfera do momento que você está é importante, como tudo isso é importante, tá, e ele vai dizer aqui, o papel da mentoria, pareceu-me muito importante, durante o aprendizado, faz-se um contato humano, assim, na hora do parto, ao invés de sentir a estranheza, né, ao chegar à maternidade, sente-se que alguém nos ajudará, porque nos conhece e se interessa por nós, ele está falando assim, né, do parto, que a gente conhece como parto humanizado, né, que é essa parte da humanização do parto, né, de ter aquela pessoa assim, nossa, chegou aí a dor, como é que está, está com dor, não está, olha, não estou, mas eu fiz todos os exercícios, estou sentindo a barriga bastante contração, eu acho que vai nascer logo, você acha que vai nascer logo, aquela coisa do médico ouvir a mãe, sabe, aquela, né, todo aquele processo, aquela coisa assim, aquela atmosfera que gera segurança para a mãe, então por isso que muitas vezes a gente fala, não vai para o hospital assim que irrompe bolsa, não vai para o hospital assim que dá o primeiro sinal, espera, espera, porque isso atrasa o trabalho de parto, ou para o trabalho de parto, e acaba a mulher não conseguindo mais desenvolver o trabalho de parto, depois que chega no hospital, que ela se sente segura, ou ela está com medo da dor, e aí gera aquele ambiente, ela começa a pensar que talvez possa, né, ter uma cesárea, enfim, tudo, todas essas coisas naquele momento não é bom, e ele fala aqui, né, sobre, é um resumo aí dessa primeira parte, eu acho muito legal, eu vou ler todo esse resumo, gente, eu espero que vocês assistam, então eu passei isso com esse vídeo, mas eu espero que ajude muitas mamães aí, se ajudar uma mãe, eu já fico muito feliz, ele vai dizer aqui, mais do que a mera supressão da dor, o método permitiu que o parto se tornasse um dos melhores momentos da minha vida, o mais importante para uma mãe, é a sua colaboração alegre e voluntária ao nascimento do filho, no modo tradicional de dar à luz, é terrível sentir que todo mecanismo se processa, sem que se possa, ou se queira exercer controle, a reação instintiva da mulher, é resistir ao processo que está se desenrolando, sem a sua participação, e que a está ferindo, o nascimento do bebê parece-lhe secundário, e o seu desejo mais imediato é parar o processo, ao invés de se relaxar para permitir que o parto prossiga, fica tensa, no parto sem dor, ela entende e aceita o mecanismo, trabalha ajudando o processo e não resistindo a ele, controla-o e sente que realmente toma parte do nascimento do filho, que ela deseja, ao invés de se mostrar hostil, que está se passando em sua intimidade, ou permanecer apenas passiva, sente que está trazendo o filho ao mundo, em lugar de esperar que ele venha por si, essa participação ativa é muito estimulante, depois, quando tudo vai bem, há a noção de trabalho de equipe com o doutor, a parteira, o monitor, o marido, e dá satisfação, finalmente, o mais importante que tudo mais, há a presença do esposo, do marido, quem está ali com você, isso é muito importante, ou no caso, um acompanhante que realmente esteja passando por aquele processo com você, e ele se interessou pelo curso, discutiu durante a gravidez, e depois ajuda com a presença dele na hora do nascimento, isso torna os laços mais fortes entre o casal, juntos tiveram uma experiência extra, e o casamento se enriqueceu, gente, o marido que fica ali, que você se agar, que você dá soco, que você, sabe, te ajuda a agachar, e amor, me levanta, aí junto levantar, aí amor, está vindo mais uma, faz a respiração, faz a força certa, na hora de nascer, vai amor, está nascendo, faz a força, tudo esse apoio que o marido dá do lado, às vezes fica horas do lado da mulher, cansado, sabe, nossa, do Matias, o Daniel, acabou o trabalho de pai, o Daniel estava, todo cheio de sangue, estava todo sujo, todo lascado, ele estava bem cansado, porque ele ficou o tempo todo também acordado, a noite em toda acordada comigo, e foi, enfim, é um momento ali que é trabalho, você trabalha a noite inteira, é cansativo, e essas pessoas imaginam que é uma coisa assim passiva, de você ficar esperando o bebê nascer, e não é assim, doía, entendeu, eu tive todo o controle, eu não fui para a Porto Lândia, isso foi incrível para mim, foi uma bênção de Deus na minha vida, muita preparação, muita vontade, e com certeza a bênção de Deus, eu acho que sem isso eu não conseguiria, e eu sabia exatamente que eu ia nascer, eu sabia que não ia dar tempo de ir para o hospital, na hora que eu senti que começaram as contrações, eu senti que a contração era um empuxo, eu falei, ah, não vai dar tempo, ele já está empurrando para nascer, meu corpo empurrava, e eu deixava o corpo empurrar, eu não ficava segurando, as mulheres tentam ir a se fazer assim, a contração vem, as mulheres fazem isso, isso é pior, é o contrário, ar para fora, eu fazia isso, praticamente não sentia nada, eu só sentia que a barriga estava dura, aí vinha um empuxo de novo, fazia isso de novo, e eu sabia que ele ia nascer logo, e foi muito rápido, ia nascer muito rápido, enfim, foi incrível o nascimento dele, foi muito bom, assim, a maneira que ele nasceu, eu queria que ele estivesse nascendo no hospital, mesmo hospital que o Matias, mas não foi assim que aconteceu, e esse método me ajudou, então acho que assim, a primeira coisa é, mamães, coloquem a cabeça no lugar, esqueçam tudo que vocês já ouviram falar sobre parto, parto não é sofrimento, parto não é dor, e o dia que chegar, assim, esse momento para você, deseja que teu filho saia, deseja que teu filho nasça, chame ele, tenha vontade que ele venha para os teus braços, nossa, eu tinha tanta vontade, eu falava, venha, já chegou a hora, filho, aí vinha um novo empuxo, aí eu ia de novo, o amor, tá chegando, eu tô sentindo, tô sentindo que a cabecinha dele tá coroando, sabe, nossa, foi uma coisa assim, incrível para mim, sabe, então eu queria muito que todas as mulheres pudessem passar por isso, porque, gente, não tem comparação de teu filho nascer de você, você pegar ele na hora no colo, ele já querer mamar, isso é incrível, esse é um momento incrível, assim, que eu acho que toda mulher merecia ter, e às vezes por falta de instrução não tem, então, eu espero que tenham gostado, assim, desse primeiro resuminho que eu dei, espero que tenha sido útil, né, curte esse vídeo, compartilha para todas as mamães grávidas que existem nesse mundão, né, que eu acho que pode ajudá-los, enfim, deixa seu like, não esquece, e muito obrigada por terem assistido esse vídeo enorme, para quem assistiu até aqui, coloca aí nos comentários, do que você tem medo, qual que é o teu medo, né, o que você já ouviu falar sobre parto, coloca, coloca para fora, porque quando a gente coloca para fora, a gente consegue pensar, raciocinar, e depois, esquece, zera tudo, e começa de novo, beleza? Tchau para vocês, beijo.